O Grácia e Paz, em Cristo Jesus, vitória sempre, é monar, tenha fé, pois Deus é bueno em todo o tempo, em todo o tempo Deus é bueno. O Grácia e Paz 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 E O Grácia e Paz 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 Para conosco, e minha parte deve ser sempre esperar e anhelar o melhor de Deus. Tenho que entender que as provas são o cenário perfeito para que eu seja bendecido em grande maneira. São os planos maiores que os meus para me levar a um nível mais alto, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Padre. Obrigado por Tu palavra que nos sustenta, que nos levanta, que nos fortalece. Palavra esta que não nos deixa de cair, não nos deixa de destruir. Visita, Padre, aqueles que estão enfrentando uma prova de saúde. Que aí se há manifestado Tu poder para sanar a esta enfermidade. E o testemunho do que cesar não será para a glória Tua, Padre. Manifesta Tu poder na vida desse que está atacado de obras malignas, de problemas, de dificuldades. Que Tu poderes liberá-los e aí Tu nome seja glorificado em esta liberação. Eu te agradeço, Padre, de todo o meu coração. Visita os cansados, os afligidos. A viúda, o pobre, a esses que estão em escassez, que Tu provisão pode chegar aí e ajudar a esses que estão em grande necessidade. Esta é a minha oração, em nome de Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Escute esta palavra outra vez. Que mesmo em provas, és aí que Deus será glorificado. Que em meio deste sofrimento, estas luchas, Deus se manifestará em sua vida e hará um grande milagro em você. Creia, creia, creia. Todo o tempo creia em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.